O Laios Clube de Assis Chateaubriand, que completa este ano 46 anos de fundação, hoje com 50 companheiros, e que realiza o 19º Pacu na Grelha. É uma promoção que já é uma tradição, tanto é que são quase 20 anos fazendo Pacu na Grelha. Além do Pacu na Grelha, tem a Noite Árabe, tem a Feijoada, tem a participação na festa na Expo Assis. Enfim, o Laios é uma entidade que participa ativamente dos problemas da comunidade. E tem uma história que confunde praticamente com a história de Assis. O Laios faz 46 e Assis 50 anos. E nós vamos falar com o professor Flávio, que ele vai falar pra gente como é feito esse Pacu na Grelha. Qual o segredo de tanto sucesso. Mais uma noite fabulosa, né? Graças a Deus, já praticamente 20 anos que a gente faz essa promoção do Pacu na Grelha. Eu falo 20 anos também, porque o primeiro, a primeira peixe que nós fizemos foi um dourado, foi uma noite do dourado, e essa nós não contamos, não computamos, né? Passamos o ano seguinte pra fazer Pacu, porque é um peixe mais saboroso do que o dourado pra fazer nesse tipo. E por isso já há 19 anos. Então, na realidade, são 20 anos fazendo peixe assado aqui pra essas comunidades. Começamos pra 100 pessoas, pra 200, pra 300. Hoje nós conseguimos uma meta de 500 pessoas, que foi uma maravilha, né? Então, o Pacu na Grelha faz parte do coração da gente, da história minha do Laios Clubs, e sabe como eu adoro esse clube aqui. E é uma promoção tradicional, e a gente não se esforça muito pra vender, não. Porque o pessoal, nós garantimos o sucesso e o pessoal acredita na gente. Professor, fala pra gente aqui, Pacu não é um peixe comum pra comercializar. Como é que vocês conseguem reunir, por exemplo, pra atender 500 pessoas? Quantos Pacu é preciso e onde é que vocês conseguem esse Pacu? E como é que é feito o preparo desse Pacu? A gente já buscou o Pacu até perto de Maringá, quando nós não tínhamos nossos fornecedores. Hoje, já há 10 anos, nós temos o seu Adelino Campos ali, do doutor Matheus. Ele que fornece os Pacu pra gente, sempre foi... A gente exigiu qualidade e ele sempre nos atendeu. Graças a Deus, ele, seu Adelino, tem nos atendido de forma sensacional, porque ele nos atende com a quantidade necessária e o tamanho necessário pra assar. Os Pacus são precisos ter um tamanho de 2,5 kg acima, até 4,5. Geralmente, é uma média de 3 kg cada um, né? Então, esse ano, nós... Foi um novo recorde, né? Nós pegamos 380 kg de Pacu, que deu uma média de 130 Pacus, né? 130 peças. E essas 130 peças são divididas em 6 sabores, como vocês puderam apreciar hoje, né? Vamos ver se eu lembro. Pacu, a baiana, a mexicana, que são servidos na mesa, que não é no buffet, que o pessoal gosta muito. Por que essa risadinha aí? Ale e óleo, Califórnia, mineira e portuguesa. São os 6 sabores que a gente... E tem também o sem recheio, que é só limão e sal. Eu dei risada, porque esse Pacu, a baiana e a mexicana, a gente não serve ele no buffet, que é muito ardido. E a gente sai servindo para as pessoas que gostam de Pacu apimentado. Esse ano, nós conseguimos uma pimenta saborosa, porém, um pouco ardida. A rabaneira, né? Foi uma doação do Dr. Gilson Maquiama. E o pessoal... O pessoal arrepiou um pouquinho com a pimenta. Mas comeram. Eles gostam muito. É para quem pode, não é para quem quer. Então, esse Pacu, a mexicana, não está servido no buffet, porque, de repente, vai uma pessoa que não gosta de pimenta, pega, então serve nas mesas. Mas, o corretor que quisemos falar, todo ano, o professor Flávio é o rei da pimenta, que é a baiana. Mas, esse ano, você perdeu a mexicana, né? Pois é. O Pacu, a baiana, era tradicional, servir na mesa. Esse ano, nós colocamos o Pacu, a baiana, no buffet, com a pimenta mais maneira, para todo mundo apreciar. E servimos uma mexicana, que foi sensacional. Não podemos deixar de fazer o Pacu mexicana. É tradição nossa fazer essa... Servir essas pessoas que gostam de pimenta e vira um prato saboroso. Flávio, me fala uma coisa aqui. Foram 130 peças, né? 130 Pacus. Para não correr o risco de chegar na época de fazer. E o fornecedor não ter... Ele prepara isso já há quanto tempo antes? Já está programado para ele nos atender para o próximo ano. Doutor, o senhor Adelino já é assim. Eu pego o que pegamos ontem, fomos abater os peixes ontem, três horas, das três às seis, abatemos os peixes. E já deixamos o senhor Adelino, o senhor Ciro Neneca e o Milão encarregados de nos atender o ano que vem. A nossa promoção é tradicional. Não sei o dia que cai, mas é um sábado antes da Páscoa. É esse sábado hoje que estamos atendendo. Sempre vai ser assim. Então, senhor Adelino, no próximo ano, um sábado antes da Páscoa, nós queremos 130 peças de Pacu do tamanho de 2,5 e acima. E ele nos tem atendido sensacional. Senhor Adelino, um abraço para você. Que o senhor tenha assistido. Continue assim, que nós vamos ser freguês por muito tempo. Professor, fala para a gente, para os nossos internautas, o ritual do preparo desse Pacu. Porque toda festa, eu tenho aqui o costanão a fogo de chão, o carneiro no buraco. Tem várias promoções. A gente sabe que o gostoso disso aí é o ritual, né? Quando é que vocês começam a preparar o Pacu que foi servido dessa noite aqui? Na sexta-feira, às três da hora da tarde, nós descemos lá no sítio do seu Adelino e tem o abate dos peixes. Somos em 12 pessoas que fazemos isso. É uma linha de produção. Um pega o peixe do tanque, já preso, um mata, um tira a cabeça, eu fileto, o outro vai limpando e o outro vai colocando para secar e o outro já vai embalando. Os peixes são feitos dessa forma e vão colocando no gelo para resfriar, não é congelado, para que no sábado de manhã nós possamos já começar a mexer com eles. No sábado, no dia de hoje que se prepara o peixe, nós chegamos aqui cerca de oito ou nove horas, né? Eu chego mais cedo para poder preparar. Nós preparamos o recheio que vai em cima. São seis tipos de recheio, como já citei, e eles têm um preparo diferente um do outro. Não são sabores iguais, né? E a uma hora da tarde do sábado a gente começa nós separamos os filés do pacu e colocamos na grelha para assar só com sal e limão, com a carne para baixo. E ele tem um pré-assado, aí tem uma equipe que vai tirar os espinhos. Nós tiramos ele do fogo, vai para a mesa e várias pessoas, nossos companheiros domadores e até filhotes participam da retirada dos espinhos. porém, algum espinho pode escapar. Isso não tem como, né? Às vezes, numa distração, fica lá um espinho. Nós pedimos para a população que vem aqui tomar cuidado ao comer os peixes, porque geralmente ninguém é perfeito e pode escapar. Retirar o espinho, nós deixamos eles preparados numa bancada, coberto, e colocamos os recheios sobre eles e vai às sete da noite e eles vão para o fogo novamente, para a grelha novamente. Aí, já embrulhado no papel alumínio para não queimar a casca e leva mais ou menos 40 minutos de assado, eles vêm para uma linha de produção para enfeitar. Aí passa-se maionese, aí vem ovo, aquelas enfeites que vocês perceberam. A mineira vem couve, torresbinho, azeitona preta, são coisas que cada prato, cada peixe tem a sua qualificação. e isso demanda de pessoas que ajudam. Então, é linha de produção. Um faz um serviço, outro faz outro, até chegar na mesa para servir. Bom, já fez tudo isso, já serviram, foi muito bem, arrecadou o dinheiro. E agora, para quem vai esse dinheiro? Olha, a gente tem destinações específicas para a renda desses pacus, né? Nós reservamos alguns recursos para a reforma da nossa sede, que é normal que tem as suas deteriorações de material, de equipamentos, de sede, essas coisas, né? Mas, a destinação maior são para as caridades que nós fazemos, né? Esse ano que passou, nós construímos, cada ano, nós estamos fazendo uma casa para uma pessoa necessitada de algum lugar da nossa cidade. Essa é a terceira casa que nós estamos fazendo, concluímos agora no final do ano e a gente fica devendo nos depósitos de material de construção. Então, a renda é destinada para a caridade, para ajudar alguma pessoa que necessita ou uma entidade. Nós faremos agora, na próxima segunda-feira, a distribuição de 123 ovos de Páscoa que a Cacau Show nos brindou com a parceria junto com nós. Nós vamos distribuir esses ovos de Páscoa para as crianças da escola Heitor Furtado aqui do Jardim Araçá. E são crianças carentes que vão receber um ovo de Páscoa da Cacau Show que eles ficam com alegria. O que vale a pena em tudo isso, Ademir, é ver nos olhos das pessoas que a gente ajuda aquela alegria estampada da doação recebida. Isso não tem dinheiro que pague. Aproveitando, Ademir, queria agradecer você, você é pai de um grande colega, um grande amigo nosso, grande companheiro do Fábio. Você já pertenceu ao nosso clube e aqui de público eu faço um convite novamente para você, Ademir, que você retorne às nossas fileiras, retorne junto com nós para abraçar essa causa leonística que é uma causa bonita. Você sempre tem contribuído com nós, com as suas reportagens, com o seu jornal, com a sua divulgação do nosso clube e é claro, uma pessoa como você é inesquecível. Nós esperamos que você volte. Legenda por Fábio Legenda Adriana Zanotto